E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos começar uma série nova aqui com vocês, mostrando curiosidades no Destiny que talvez você não saiba. Lembrando que eu tento sempre inovar aqui coisas no canal pra vocês, trazendo sobre Destiny, então temos aqui também uma série chamada Caçadores de Mitos, que estamos quase voltando, é bem similar com essa daqui, só que aqui a gente fala sobre itens mais específicos e traz curiosidades dentro do jogo que talvez você não saiba. Já aproveitando aqui, coloque nos comentários se você já sabia ou não dessas curiosidades que vamos mostrar aqui pra vocês hoje, mas antes de começarmos aqui com vocês, puxa a vinheta! Aproveitando o gancho da noite terceira e grão-mestre dessa semana, que é o área de prova, vamos falar sobre o fuzil de batedor exótico Juramento do Queimacel, com seu drop completamente aleatório em qualquer fonte dentro do jogo e ainda com possibilidade do Shur trazer pra gente. O seu perk principal, fuzil de balote, essa arma lança projetos grandes, explosivos e perseguidores ao atirar sem mirar. Ao mirar, os projetos viajam rápido e em linha reta, com maior dano e menor cadência. Além dessa curiosidade que tá explicitamente escrita pra vocês, mas muitos de vocês acabam não lendo e não sabendo, então se você atirar com ela sem mirar, ela vai rastrear, os seus tios vão rastrear e atirar mais rápido, só que com menos dano. Caso vocês mirem com a arma, ela vai atirar mais lentamente, só que vai causar um dano maior, só que não vai perseguir. Isso por si só já mostra que ela é uma arma exótica com algo que outras armas não tem. Só que a cereja do bolo é o seu perk secundário. Pelo império ele é chamado. Essa arma é totalmente automática, causa dano extra aos cabais e perfura os escudos de falange. Só que ela não fala aqui pra gente que ela consegue também, além de quebrar os escudos dos falanges, quebrar o escudo principal dos boss da área de prova. Então aquele primeiro boss que vocês encontram dentro da área de prova, vocês vão conseguir quebrar o escudo dele sem precisar entrar lá dentro da cúpula, e assim não se arriscar tanto. É claro que a gente sabe que nessa temporada os fuzis de batedor não são a meta e nem são os refreáveis, nem são ali os antibarreira, eles não têm essas funções, mas ele ainda é um fuzil de batedor muito bom pra vocês utilizarem nas suas armas exóticas, caso vocês queiram. A segunda curiosidade no vídeo de hoje fica na torre, lá no hangar, onde fica lá o São 14, e ficava a facção Orbita Morta e Culto à Guerra Futura, que foram embora e deixaram a gente. Na torre tem vários easter eggs e curiosidades, mas eu queria trazer pra vocês no vídeo de hoje um bem específico. Não é nada demais, não vai agregar nada adicional na gameplay de vocês, mas é algo bem curioso. Caso vocês chegarem lá no hangar, vocês podem perceber uma placa, e ela tem um contador de dias sem acidente, em várias línguas, e o engraçado de tudo que também tem ali em português. E caso vocês ali se matem dentro dessa área do hangar, esse contador que tá ali um dia sem acidente, ele fica zero. Então é uma interação dentro do jogo bem interessante e bem legal, que eu queria registrar aqui e trazer pra vocês também. Se vocês estão até agora no vídeo, não se esqueçam de comentar se vocês já viram essas curiosidades ou não. Se inscreva no canal, ative o joinha e o sininho também pra receber as notificações de vídeo. Lembrando que membros do canal tem um grupo de WhatsApp exclusivo e vídeos antecipadamente. A última curiosidade no vídeo de hoje era uma arma pouco utilizada pela gente, chamada Lumina. Esse canhão de mão exótico, ele tinha uma jornada pra se conquistar na temporada da opulência ali, e depois de um tempo ele acabou entrando ali no Monumento das Luzes Perdidas, no quiosque que fica na torre, pra vocês comprarem ali com uma cifra exótica, com 125 mil lumens, com 200 ramos de barion e um fragmento ascendente. Aí você consegue comprar essa arma e colocar ali no inventário de vocês. O seu porco principal, Munição Nobre, quando você acaba fazendo uma baixa, ela deixa remanentes para trás, absorvendo esse remanente, converte o próximo disparo sem mirar em Munição Nobre Rastreadora de Aliados, além de encher parcialmente o seu carregador. A Benção do Céu, que é o seu porco secundário, Munições Nobres, curam os aliados e conserem a você dois bônus de dano de arma por um pouco período de tempo. Então basicamente quando você mata um inimigo, você pega esses remanentes e você consegue curar os aliados de vocês atirando sem mirar com a arma. Então é uma arma de cura. É bem legal e divertido pra se jogar, mas o seu dano tão baixo acaba fazendo com que ninguém acabe jogando com ela. Mas deixa eu dizer pra vocês que ela tem algo especial combando com outro item exótico do nosso Arcano. O Arcano tem uma bota exótica chamada Botas do Montador, que ela veio ali depois da Lenda Luz, que vocês conseguem no drop em setores perdidos lendários e mestre. É um drop aleatório, mas todo setor perdido lendário ou mestre que estiver ali dropando bota exótica, você consegue pegar. O porquê dessa bota, Benção da Ordem, ficar em uma fissura curativa, cria buscadores nobres, que curam aliados fora da fissura para curá-los. E ficar em uma fissura fortalecedora, cria buscadores nobres, que proporcionam bônus de dano a você e seus aliados. E sempre que o buscador nobre encontrar um aliado, a duração da fissura será brevemente estendida enquanto você estiver sobre ela. Lembrando que isso também funciona com o Poço do Resplendor, que é na árvore do meio solar do seu Arcano. Quando você comba essa bota junto com a Lúmina, esses buscadores nobres, eles são transformados em remanentes também. Então cada vez que você usa sua fissura, você fica com munição nobre sem precisar fazer baixas. E assim você pode ficar distribuindo cura ilimitadamente para os seus amigos. Olha que interessante esse combo que vocês podem fazer dentro do jogo. Vocês podem criar builds excelentes, focado completamente em cura para o Arcano de vocês. Pessoal, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem nos comentários se vocês sabiam de todas essas dicas e curiosidades que eu dei aqui para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham interessados aí na nova série. Se quiser mais ver mais vídeos, coloquem nos comentários também de dicas aqui que a gente vai absorvendo e melhorando cada vez mais aqui para vocês. A intenção desse vídeo era fazer um vídeo um pouco mais curto, que eu conseguisse colocar cada dica no TikTok, por exemplo. E já falando nele, nós temos uma conta aí no TikTok, caso vocês queiram nos seguir, que é Ice Wolf Underline oficial. E lá a gente coloca para vocês todos os nossos curtas e trechos ali arrancados das lives. Então é bem interessante algumas jogadas excepcionais, algumas cagadas excepcionais, algumas nubadas ou jogadas engraçadas. Está tudo lá no nosso TikTok, nos vídeos curtos de Destiny e de outros jogos também. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falows e fui!